Troll, de que raios você está falando aí? Olha aqui, ela conta tudo pra vocês o que ela faz. Até mesmo as suas merdas. E ao que me consta, vocês duas não eram muito fãs do meu filme. E como é que a gente ia apoiar as besteiras que você escreve? A questão não é essa. É aquela barata de chapéu é que me transformou em deficiente mental. E o pior de tudo é que a Trollisa foi conivente com isso. Pois é. Toda a minha família acha que sou um idiota. Acho que faço ideia do que acaba de acontecer. Aquela Peacock deve ter manipulado a Trollisa para fazer o que ela fez. Afinal, ela era pequena e volúvel. Fazer isso com a própria filha. Aquela mulher é um demônio. Trollisa, queremos falar algo com você. Ora, calem-se. Eu sei muito bem o que vieram dizer. Já devem saber que o papai descobriu que vai fazer papel de idiota graças às mudanças que a mamãe fez. E como ela conseguiu isso? Porque uma certa pirralha insistiu muito e estava disposta a fazer de tudo para ajudar o papai. Até fazer merda. Claro. Me esquecia que ela era uma mulher muito oportunista e se aproveitou da minha ingenuidade. E vocês sabem quem era aquela pirralha? Sim, eu, Trollisa Estrupício Peacock, quis ajudar meu pai, mas acabei ferindo os sentimentos dele. Eu sou a garota mais idiota do universo. É verdade. A senhora Peacock mostrou o roteiro do filme do Troll para mim e para o Estevão. É uma história dramática sobre um sujeito deficiente mental e sua amorosa e bela filha. Puxa vida, isso deixaria qualquer um surpreso, mas eu não. O Troll foi detonado por sua própria família de víboras. Por outro lado, qualquer um vê que esse Troll tem problemas mentais. Se achar uma pessoa muito importante é sinal de que ela não bate muito bem da cabeça. Mas vamos falar de algo melhor. Aposto que a bela dona Genilda tem uma boa participação nesse filme. Fala daquela sogra megera que fica pegando no pé do seu gerro boboca? Eu acho que estamos falando da Genilda errada. Espere aí. O careca esquisito não é nenhum deficiente mental. Puxa, seu filho nem nasceu e já está mostrando que é macho. Pois é. Fica mais ouriçado quando sente uma mulher nua por perto. E no dia que você ficar grávida, também vai passar pelo mesmo fenômeno. Puxa, na minha idade, vou fazer filhos de novo. Mas eu ainda não estou grávida. Isso vai ser questão de tempo, Godofreda. Se o meu já vai ter dotes grandes, imagine o seu então. Isso eu não sei. Na minha família, só nascem mulheres, todas parecidas uma com as outras. Tudo bem, minha irmãzinha vai ser linda e fogosa. Afinal, ela vai ser filha do Braulio também.